Olá pessoal, bem-vindos ao canal Portal da Música E no vídeo de hoje a gente vai falar do artilheiro do bailão Isso mesmo, Pedro Henrique, jogador do Internacional, atacou novamente E dessa vez o Internacional e depois o Pedro Henrique usaram nas suas redes sociais Postaram um vídeo cantando uma música da banda legal E o hit foi Apartamento Vazio, um grande clássico da banda dos amigos Uma composição do saudoso Sadir Kist E também o Pedro Henrique no final de semana dando um passeio com seu carrinho de luxo Acabou gravando um vídeo ouvindo banda legal no som do carro e cantando a música Como cantor, Pedro Henrique é um ótimo artilheiro E aí, né, é o artilheiro aí do gauchão no momento A gente vai trazer esses dois vídeos pra vocês A postagem do Inter e o vídeo aí do Pedro Henrique Pra vocês assistirem E logo após eu quero deixar a minha opinião, o que eu tô achando sobre isso E também quero saber da sua opinião E aí, né, 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 né Que legal, né, pessoal, muito bacana o que o Pedro Henrique está fazendo pela Música do Sul O que o Internacional está fazendo valorizando a música regional Eu sou berenista, mas devo dizer que estou muito feliz com o que o Pedro Henrique está fazendo O que o Pedro Henrique está fazendo Estou torcendo muito pro sucesso deles Porque que legal, cara, a gente ver a Música do Sul sendo valorizada Tudo começou com a música Guardanapo do Rainha Musical Que virou sucesso em programas de TV a nível nacional Proporcionou um up gigantesco pra Música do Sul O Inter já usou música de outras bandas Se eu não me engano foi Passarela e os atuais nas suas redes sociais Então, que legal, um clube que tem milhões de seguidores Um clube mundialmente conhecido Está valorizando a cultura do Sul Isso é maravilhoso E você? O que você acha disso? Você gremista, você colorado Essa hora, acho que a nossa torcida é a torcida pelo bailão Comente aí nos comentários o que você achou disso O que você acha dos nossos vídeos Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha Pra acompanhar sempre os vídeos aqui do canal Portal da Música Tá certo? Um forte abraço Vidas traçadas por amor Nessa história Eu e você Você e eu Sofrendo pela mesma cor Vidas traçadas por amor Vidas traçadas por amor